O repórter do povo não para, trazendo todas as informações de tudo que acontece na Serra da Ibiapaba. Olha gente, nós estamos nesse momento acompanhando o andamento desta ocorrência aqui na rua Quincas Bizerril, aqui na cidade de Tianguá. É noite de quarta-feira e nós vamos acompanhando, olha só aí, 23 horas e mais 3 minutos aqui na cidade de Tianguá. Você vai acompanhando aí as imagens neste momento, este ônibus que pertence à banda Explosão do Som, neste momento incendiando aqui como você pode ver, é uma cena lamentável e chocante. O que está pegando fogo começou pelo ônibus, começou por este ônibus da Explosão do Som e agora está correndo o risco de passar para a carreta. Aliás, já está passando fogo para a carreta que está ao lado e aí a informação é que dentro da carreta estão os equipamentos da banda. Há um risco ainda de explosão aqui no local, não podemos nos aproximar mais porque é arriscado. Já tem equipes aqui do Demutran, o resgate já veio para cá também prestar este apoio, né, em caso de algum acidente aqui porque está correndo um risco aí de explosão, de... Enfim, vários riscos estão correndo aqui neste local. Então o resgate está aqui de prontidão. Bem, pessoal, nós fomos informados deste incêndio que estava acontecendo aqui neste local. De prontidão já viemos para cá. Infelizmente, como eu já falei, é o ônibus que pertence à banda Explosão do Som, uma banda muito conhecida aqui na nossa região. Agora está, infelizmente, dessa maneira, como você pode ver, em chamas. Já consumiu praticamente todo o ônibus, né, o ônibus, o ônibus aí pode dizer que foi perda total, né, já consumiu completamente o ônibus. Mas agora estamos torcendo para que não aconteça mais nada pior ainda do que isso, né. É neste momento que a gente aproveita aqui para fazer uma cobrança. Porque se aqui em Tianguá tivesse um corpo de bombeiros, rapidinho já tinha acabado essas chamas aqui. Mas como o corpo de bombeiros mais próximo aqui é em Sobral, aí está aí. Quando chega o corpo de bombeiros para apagar as chamas, o fogo já tem consumido tudo, infelizmente. É um apelo que a população tianguaense faz. É um corpo de bombeiros aqui na região da Serra da Ibiapaba. Porque não é o primeiro caso de incêndio aqui na nossa região. Então a gente cobra das autoridades que mandem uma base dos bombeiros para cá. Porque no caso desse aqui, gente, está aí, ó, a necessidade. Tá certo? Eu venho aqui fazer esse apelo como a voz do povo mesmo. É o povo que pede. Tá bom, autoridades aí que vão ver esse vídeo depois. Que eu sei que vão ter pessoas influentes que irão assistir. Tá certo? Olha, gente, acaba de chegar o caminhão pipa. Acaba de chegar um caminhão pipa para conter as chamas. Neste momento. Está aí, como você pode ver, as chamas vão sendo contidas agora. O ônibus e a carreta da banda Explosão do Som. Trabalho muito, muito grande mesmo aí. Muito belo do resgate. Parabéns. Parabéns à equipe do resgate aqui de Tiangua. A guarnição que está aqui hoje. O Caluã. O Marquinhos. Rangel, né? Marquinhos Rangel. Marcos Rangel. O nosso amigo Adriano. A gente espera que dê para salvar algo aí ainda. Olha aí. Olha o trabalho que vai sendo feito. Gente, imagens exclusivas. Por favor. Nos ajude aí no compartilhamento. Essas imagens você só vê aqui. exatas do momento que chegou aí o caminhão pipa com a água para ajudar a conter as chamas. Graças a Deus que chegou a ajuda. Populares aí ajudando também. Como já foi falado, é uma banda que faz parte da história de Tiangua, da Serra da Ibiapaba, principalmente Tiangua. Banda que alegrou muitas festas. Há muitos e muitos anos essa banda sempre se fazendo presente em muitas ocasiões. E aí, infelizmente, passou por esse momento aí. O fogo consumiu todo o ônibus. Nosso amigo Marcos Rangel aqui, ó. Parabéns aqui. Guerreiro do resgate. Assim como os demais que estão ali. Auxiliando. Tá aqui, ó. Isso aqui é o trabalho de um profissional exemplar. Tá certo? Que vem prestando esse trabalho de ajuda na cidade de Tiangua. Tá aqui todo molhado, nosso amigo. Mas é um trabalho que faz com prazer, né Marquinhos? Prazer. Muito gosto. A gente percebe isso. A gente foi acionado por um incêndio de uma casa. Quando nós chegamos, a gente já se deparou que o fogo já tinha tomado o ônibus por completo, né? Entramos em contato com o Ciópolis, em Sobral. Falei com o Cabaragão. De pronto, ele já mandou a viatura do bombeiro. Nós entramos em contato com o Humberto, né? Que é secretário aqui dos transportes. E o seu Elton. Ele nos mandou esse carro-pipa pra gente tentar remediando aqui até o bombeiro chegar. mas acredito que não tem mais o que fazer, não. Infelizmente. Uma perca muito grande, né Marquinhos? Porque uma banda que faz parte da história de Tianguá, né? São 38 anos, né? De história aqui. Explosão de som, né? Conhecida. Infelizmente triste, cara. Triste. A gente fica emocionado, gente. Emocionado mesmo porque faz parte da nossa história também, né? Quem nunca se divertiu aí ao som da explosão do som? Uma banda que faz parte da história. Obrigado, viu Marquinhos? A história da cidade de Tianguá. Mas tá aí. A carreta com todos os equipamentos dentro. Infelizmente parece que não deu pra salvar nada. Muito triste, muito triste mesmo. Banda da explosão do som, infelizmente foi toda consumida, os equipamentos pelo poder das chamas neste incêndio aqui. O apoio aí da FC Proteção Veicular. Você acompanha as imagens. Você acompanha também no apoio de o OU Pizza, Solicite Churrascaria, Secasa, Celestino. Vai deixando o seu comentário, gente, aí ó. Ajudando nos comentários, compartilhamento. Curtidas. Apoio do Táxi Ibiapaba. Telefone é 9219-7814. Vai comentando aí. Larbus Laboratório. LA Cosméticos. Também temos aqui a Zilda Moda Íntima e Praia. Jossélio Segura DPVAT. Funerário e Ótica Majestade Real. Conect Distribuidora. Vale Fit Academia. Autoescola Método. Rei do Charme Brasil. E Prestadora de Serviços Upenha. Estamos aqui na Rua Maestro Quenques Bezerril. Aqui na cidade de Tianguá. Obrigado. Pelo apoio da sua audiência. Voltamos a qualquer momento. Imagem de Robert Vieira. Reportagem de Fernando Dias. O repórter do povo para o Divulgo Ibiapaba. E aí E aí E aí